Hoje, a Globo faz uma homenagem a Paulo Gustavo e traz, em cinema especial, a última aventura de Dona Hermínia, a personagem mais marcante do ator. Aqui é a Dona Luz, Elvis Presley. Maravilhoso. O que é esse aqui? Não conheço. O estilo único de um dos maiores talentos do humor brasileiro, pra gente lembrar com muito carinho e alegria. Essa menina questiona tudo, né? Ela não questiona esse cabelo dela não, ridículo? De dois andares? Vai fora, é com o Poodle. Minha Mãe é uma peça 3. Exibição especial hoje, depois de Império, em cinema especial.